Uma reunião complexa, uma opinião formada na casa de membros da casa que são a favor do projeto e outros que são contra. E é natural que na democracia você tenha falas acaloradas, acirradas. A minha missão como presidente dessa sessão era fazer com que fosse conduzido e deliberado e respeitada a vontade da maioria. Demos vista coletiva, é regimental, ficou marcado para a próxima quarta-feira a deliberação desse projeto. Em passando pela Comissão de Constituição e Justiça, irá para o plenário do Senado Federal. O mais importante é que o Senado Federal está cumprindo o seu papel em deliberar. Não adianta apenas ficar reclamando que o Supremo está tomando o papel do Legislativo e protagonizando assuntos que o Legislativo tem que resolver. Mas é em tratar o assunto e é o que está sendo feito aqui. E nós fizemos a nossa parte em presidir a sessão nesse dia importante para poder deliberar essa importante matéria.